E olha só, a gente começa a edição de hoje falando dos reflexos das chuvas aí das últimas semanas, né? Tipo deu uma trégua, né? Tá mais tranquilo, mas ainda é possível encontrar muitos transtornos na zona rural de Aracatuba. As estradas de terra, gente, estão aí quase intransitáveis. Desde janeiro desse ano, os moradores do bairro Água Limpa, em Aracatuba, convivem com essa situação. Bastou chover um pouquinho, que a estrada fica coberta de lama. A Cleonice passa por aqui todos os dias e sofre com o problema. Fica na mão, não tem estrada. Quem circula com carro pequeno não tem como passar, quem circula de moto não tem como passar, bicicleta nem se fala. E aqui é muita gente que tem esse tipo de veículo, né? Porque é pessoa de classe baixa. Nesse ponto, apenas um carro por vez. E isso tem dificultado para os produtores rurais da região. Se não quiserem encarar o barro, é preciso fazer um desvio de 10 quilômetros. A alternativa que nós temos é um desvio muito precário. Basta vocês verem. Nós estamos hoje há dois dias sem chover e está muito difícil de transitar. A Vera tem um comércio em Aracatuba e está somando prejuízos. Está terrível. Hoje mesmo eu tive que fazer três viagens. Eu gasto em torno de 80 reais por semana a mais. Sem contar a quebra de carro. Quando a noite cai é que complica. Sem iluminação, os motoristas são obrigados a redobrarem os cuidados. Aqui nesse ponto da estrada, a situação está tão difícil que se para os carros é complicado, para a moto então, nem se fala. Essa carreta teve que esperar para conseguir passar. E mesmo assim, não foi fácil. Esperar eles passarem ali, porque era poça de água ali, né? Que não tinha condições, né? Daí tive que esperar, né? Aí eles passaram, agora sobrou a vez de me passar, né? Está difícil aqui a situação, esse lamaçal? Está difícil, está custoso para passar, viu, mesmo. É, está todo mundo reclamando e reclamando com razão, né? É quase um rali. Quando eu falei um rali no comecinho do jornal, é justamente isso, né? Vamos nas imagens para a gente, quem está em casa. Olha só a combosa vindo aí, gente. Está fazendo ali, está desviando. Tem que tentar ficar ali escorregando, patinando nessa estrada de terra. A gente sabe que estrada rural, logicamente, é de terra. Mas a questão que a gente está querendo levantar é a seguinte, é a manutenção desses locais, gente. Se tivesse tudo em dia, com solo compactado, tivesse tudo certinho, não teríamos tantos problemas quando a chuva vem. Mas não é o que acontece, né? Carro passando por ali, das duas uma. Ou você arrisca e passa um pouco mais rápido para não correr o risco de ficar atolado, ou vai devagarzinho para não estragar o carro e corre o risco de ficar no caminho. Carretona vindo aí, carregada de produtos, né? Foi tentar fazer ali um desvio por conta da rodovia e acaba enfrentando a situação que o Vitor Gomes mostrou para a gente. Complicadíssimo, está difícil. E aí é só um exemplo de tantas outras inúmeras estradas rurais que nós temos aqui na região que enfrentam uma falta de manutenção. O que a gente fez? O Vitor foi lá, conversou com os moradores, conversou com os motoristas, e a gente foi atrás da Prefeitura de Aracatuba para entender como funciona a manutenção aí do local. Eles falaram o seguinte para a gente. Casa Grande, a manutenção das estradas de terra é feita aí diariamente pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, né? Acho que andaram falhando essa semana, porque a gente viu nas imagens aí, não é muito isso não, viu? A Prefeitura falou também que em épocas de chuva são feitos, inclusive, atendimentos emergenciais em pontos mais críticos.